Estou muito feliz com todo o aprendizado. A gente veio aqui para agradecer a Elaine. E, nossa, muitas fichas caíram. Eu, primeiramente, quero agradecer a Deus por ter me colocado pessoas maravilhosas como você na minha vida. Eu sou grata, muito grata. E eu estou muito feliz e grata por todo o conhecimento que ela vem passando para mim, para milhares de pessoas. E dizer que a minha vida está sendo transformada, muitas fichas caindo. Você é um barato. Eu tenho vontade de te dar um baita abraço. E um dia eu faço isso, tá? Eu tenho muita gratidão a Deus hoje e a Elaine. A Elaine é um amor de pessoa, né? Sempre animando a gente, agradecendo essa equipe maravilhosa. Eu tenho de faz um ano, desde que eu ouvi uma live da Elaine Urives, que transformou totalmente a minha vida. Você mudou a minha vida, Inferno. Eu te acompanho, eu tenho mais de quatro anos. Estou muito, muito, muito grata a você. Por todas as mudanças, por tudo que você cocriou e me deu. Gratidão, querida. Elaine foi um divisor de águas. Existe a Heloína antes da Elaine e a Heloína depois da Elaine. Então, eu sou muito grata a você por toda a sua entrega, por todos os ensinamentos que você está nos passando. E principalmente as transformações e as fichas que estão caindo. É um prazer imenso fazer parte desse grupo, dessa família maravilhosa que é a Elaine Urives. E as palavras da Elaine têm me tocado de uma maneira assim, que olha, são verdadeiros tapas na cara. Então, para ela, eu só tenho a agradecer. Agradecer. Porque nunca imaginei estar fazendo um vídeo desse. Então, só tenho que dizer gratidão, gratidão, gratidão de coração. Está sendo um prazer estar com você participando desse curso. A aula de ontem só veio me mostrar o quanto eu estou alinhado com os ensinamentos da Elaine. Sou grato por isso. É gratidão por esse momento e por esse incentivo, né? De a gente poder se olhar e poder se trabalhar internamente, né? Gratidão, Elaine. Muito obrigada por tudo. Hoje foi um dia incrível tudo o que ela falou na live. Foi parte do que eu aprendi hoje também no estudo, porque eu sou o Alô 8. E eu louvo a Deus e agradeço todos os dias por ter colocado a Elaine na minha vida para fazer essa grande transformação. Sou grata aos atores da minha vida que me fizeram ser o que eu sou hoje. Quero falar para você nesse vídeo que você foi a pessoa responsável pela minha transformação de vida, pelo meu despertar. Eu recebi um chamado muito forte e foi através de você que eu consegui me encontrar e entender o que realmente estava acontecendo comigo. Eu estou aqui emocionada. Toda vez que eu começo a fazer esse vídeo eu choro. Essa aqui já é a quinta tentativa de fazer o vídeo. E eu vou ver se eu consigo fazer esse vídeo somente para te agradecer, porque você foi a mudança total da minha vida. E eu estou mudando muito. Eu sei que eu estou crescendo muito e sem a sua ajuda eu não ia conseguir. Para agradecer você por todo o carinho, por todo o conteúdo que você disponibiliza para a gente e todos os ensinamentos. Muito obrigada. Do fundo do meu coração eu agradeço imensamente por eu estar tendo a oportunidade de me lançar para o meu novo eu. Estou vivenciando uma história linda agora com a Elaine. Declaro que já me vejo daqui a um ano um grande vendedor online de muito sucesso ganhando um salário de 100 mil reais por mês. Graças a você Elaine. Gratidão. Um beijo. É um prazer fazer parte dessa comunidade maravilhosa que traz muita luz, muito conhecimento. Eu quero agradecer por toda a aprendizada. Essas aulas vêm me impactando, despertando de desejos, vontades de sonhar e entender que tudo é possível. E a partir do Holocine eu já pude entender muitas coisas, mudar meus pensamentos. Eu já vivo de forma mais positiva e mais confiante em mim mesma para atrair as coisas mais maravilhosas que o universo tem para me dar. Gratidão, tá? Gratidão, tá? Gratidão por tudo. O teu treinamento é mega maravilhoso. A gente antes nunca teve outra pessoa que ensinasse como você ensina, né? Com essa paciência, com essa... com o linguajar, com o linguajar, assim, bem próprio para a população, para as pessoas entenderem as técnicas, é tudo muito maravilhoso, é tudo muito real. Tem sido incríveis, fantásticas, muito agregadoras, muitas fichas estão caindo. Imagina só no treinamento, né? Não é um treinamento de uma horinha, assim como são as lives que já são esplêndidas, como eu disse. Então, aqui em forma de vídeo, eu retribuo todo esse carinho, essa dedicação, essa entrega que a Elane, a equipe dela, tem colocado, exposto para a gente. E aprendi, né, que quando você quer receber, você precisa também expressar gratidão a tudo aquilo que você está aprendendo. E tem sido maravilhoso. Eu estou muito feliz com essa oportunidade, poder participar desse momento. Elane, você mudou a minha vida. Eu te amo muito. Quando eu comecei a assistir você, eu comecei a fazer as técnicas e a minha vida mudou muito. Eu parei de ter brigas aos poucos, pararam de encasquetar comigo, pararam de tretar. E eu fiquei muito grato com isso. Eu te amo. Minha vida melhorou um monte. Fiquei muito alegre. E os meus melhores amigos ficaram cada vez mais próximos de mim, sabe? E, assim, eu amo você muito e acredito muito que as suas técnicas funcionam. Alô, Elane Olives. Quero te dizer que estou amando tudo isso que a gente está vivendo nesse momento. E, com certeza, já estou cocriando a minha causa própria e o grande amor da minha vida. Com certeza. Gratidão a você. Muito obrigada por despertar tudo isso em mim. Beijo muito. Cada vez mais sucesso e felicidade para você. Beijo. Eu já venho acompanhando a Elane há uns dois anos e meio, mais ou menos, e já cocrii muita coisa. Realmente, a minha vida mudou muito, mas muito mesmo. Eu agradeço, Elane, assim, por tudo, tudo, tudo que você tem feito de transformação em mim. Não falo nem na minha vida, eu falo em mim. O quanto eu tenho aprendido contigo, o quanto tem transformado o meu ser. Estava assistindo a tua aula, amei a tua aula. Como sempre, uma mestra muito competente, com uma luz enorme. Ei, minha amiga, ei, minha irmã, aceita a minha gratidão. Amo vocês! Muito obrigada, Elane, por tudo, por tudo que você vem fazendo para mim. Você nem imagina o crescimento que eu já tive até hoje, tá? Eu te conheci em janeiro, através de uma amiga, onde eu estava no fundo do poço, Elane, no fundo do poço, onde eu não tinha nem o que comer. E hoje eu posso dizer assim, ó, que você fez uma nova pessoa, fez eu me tornar uma nova pessoa. Um beijo de luz para você e toda a sua equipe, amo vocês. O universo responde de uma forma tão mais leve e tão mais abundante, né? De uma forma muito mais... Existe uma reciprocidade, né? Isso é muito bacana. A gente aprender a receber e a gente também ser capaz de dar. Essa troca é muito legal e eu fico muito grata. Um beijo grande para todos vocês. E eu já começo meu dia agradecendo por essa oportunidade, por tudo. E é isso. Beijos de luz, gratidão, por tudo. E eu agradeço muito pela Elane e por todo esse conhecimento que ela está passando para a gente. Estou adorando, acho a sua forma de falar muito objetiva e você fala com muita alegria e com muita propriedade. Você passa, sim, para a gente uma coisa muito positiva. Então, hoje eu estou entendendo muita coisa. Eu era ingrata, como a maioria de nós somos. Eu não enxergava ao meu redor as pequenas coisas. Eu não amava a minha riqueza, minha riqueza, a minha família, o meu trabalho, meu paizinho lindo, minha família. Eu não amava. É isso aí. Gratidão. Mesmo depois do meu despertar de consciência, eu continuo estudando, continuo mantendo essa energia aqui em movimento. Elane, gratidão por tudo. Gratidão por cada puxão de orelha, por cada tapa quântico, porque eu acordei hoje muito mais desperta, mais forte, mais firme. E daqui a um ano eu vou estar ajudando milhares de pessoas. E gratidão profunda a todo esse trabalho que está sendo feito e vamos à luta que é trabalhando que a gente chega lá. Quem manda em mim sou eu. Quando eu olho no espelho, eu falo, eu me amo. E eu sou feliz por estar aqui. Eu sou feliz por estar de volta. Eu sou feliz por estar comigo. Quem manda aqui sou eu. E eu me amo. E eu te amo, Elane. Eu amo você e amo toda a sua equipe. Um grande abraço. Estou muito feliz, sou muito grata pela tua existência. Você é uma pessoa de luz. Você ilumina a minha vida e a de milhões de pessoas do mundo inteiro. Eu vim aqui para te agradecer. Sou muito grata. Gratidão, Elane. Gratidão a todos vocês da sua equipe. Então, consegui cocriar, ser Olho 7. Então, eu sou Olho 7, sou Power Mindy Quântico. Faço uso da sua garrafa de Elestir Quântico e as meditações maravilhosas. E tenho tido muita mudança dentro de mim. Gratidão por tudo. Um beijo. E eu estou muito feliz, muito, muito feliz mesmo. Muita gratidão no meu coração. E está sendo um aprendizado para mim, para a minha vida, assim, sem palavras, né? Eu estou, assim, vivendo momentos maravilhosos. Estou, assim, sem palavras mesmo, viu? Oi, meu nome é Monique. Eu tenho 13 anos e eu quero realizar meu sonho. Sinto que já estou me tornando uma pessoa melhor e que estou cada vez mais perto de conseguir o que eu quero. Gratidão, Elane. E através dos seus treinamentos, que através da sua experiência de vida, de tudo que você está transmitindo para nós, eu vou conseguir, sim, construir esse sonho. Então, se você quer uma mudança de realidade, se você está buscando algo para a sua vida, eu te indico a você seguir a Eliana Urives no YouTube, no Instagram, no Facebook. Tem muito conteúdo, gente, para agregar a sua vida, muito conhecimento que ela repassa para as pessoas transformadoras. Como transformou a minha vida, como eu já vinha vendo a vida da minha amiga Ana Paula transformada. E aí, a partir do momento que ela me enviou um vídeo, porque eu estava vindo de um processo muito doloroso, emocionalmente, financeiramente e na saúde também. E a partir do momento que eu aprendi a mudar os meus pensamentos... Já venci muitas crenças e estou te acompanhando. Gratidão, gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão por todo o ensinamento, por todo o treinamento e transformação que você e toda a sua equipe tem feito na minha vida nesse momento. Mais uma vez, gratidão pela oportunidade de aprendizado. Gostaria primeiro de agradecer a Elane por todos os ensinamentos que ela compartilha todos os dias conosco. Faz poucos dias que eu a sigo, mas nesses poucos dias eu já sinto uma diferença dentro de mim. Bom dia a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a Elane pelos ensinamentos. Vou passar para vocês que há um ano atrás eu estava muito mal. Estava vindo de uma depressão, né? Depois que eu tive meu filho. E em julho eu conheci a Elane. Tive a oportunidade de fazer o curso do Oloco Criação. Hoje sou uma aula 7. Dizer que minha vida se transformou assim... Não vou dizer 100%. Mas 85% já está sendo modificada. São muitas reflexões que eu estou tendo na minha vida. Já estou colocando em prática. Esses três dias de treinamento já está tendo uma base, um equilíbrio na minha mente muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Eu já comecei a ver uma luz no fim do túnel. Há 10 anos eu sofro de depressão, com altos e baixos, crises e momentos bons e momentos ruins. Há oito meses atrás, antes de vir para Malta, eu estava bem mal. Eu não tenho trabalho nenhum, dependendo da minha mãe. E desde que eu desconhecia, minha vida está mudando completamente. Eu sou muito mais positiva. Eu era uma pessoa muito negativa. O telefone tocava, eu sempre achava que era uma notícia ruim. O e-mail chegava, eu sempre achava que era uma coisa... Para mim nunca era uma coisa boa, era sempre o pior que poderia ser. E isso está mudando. Muito obrigado. Muito obrigado por ter me desafiado e por eu ter concluído esse vídeo. Eu sou imensamente grata por todos os teus ensinamentos, por toda a tua dedicação. Você realmente é um ser de luz iluminado. Encantada estou com todas as aulas, com toda essa reconstrução. Por descobrir o tanto das capacidades que tenho e estavam ocultas. Quero dizer que me emociono com cada palavra. Com cada palavra, absolutamente. Elane Orives. Então, ela tem um trabalho sensacional. Eu só tenho a agradecer. Eu estou aqui no meu quarto. Eu acordo todo dia com o sol. Isso é incrível. E é isso. Meu coração está transbordando gratidão. Muito bom sentir essa energia positiva. E que Deus te abençoe cada dia, você e sua família. Esse é o meu gesto de gratidão por todo esse conteúdo gratuito que você ofereceu. E que mudou a minha vida. E que eu gostaria que mudasse ainda mais. Então, eu faço a técnica Hertz, que eu amo. Sou apaixonada por ela. Apaixonada. Mas, mesmo desempregada, hoje, a minha vida está maravilhosa. Eu não tenho do que me queixar. Não me falta nada. Tenho amigos maravilhosos. Pessoas encantadoras que me ajudam. Mas, assim, eu sou muito, muito grata. Mexeu bastante comigo. Positivamente, é claro. E eu acho que, imagina quanto tempo que está fazendo esse trabalho. Com milhares de pessoas. E que alcance muitas e muitas milhares a mais. Assista os seus vídeos. Pratico o que você nos ensina. E você é muito abençoada na minha vida. E eu espero que você continue nos ajudando e nos abençoando grandemente. Gratidão, Elaine, por esse conteúdo maravilhoso que você tem passado para a gente. A sua energia é contagiante, maravilhosa. Eu estou muito feliz de participar desse lindo projeto seu. E a minha gratidão é imensa. Porque eu andava passando uma tristeza bem grande por causa desse nosso momento. E eu tenho convicção em poder me reinventar com a sua ajuda. E hoje, ontem, todos esses dias, está sendo de muita valia, de muita transformação. Que eu estava, assim, também, desanimada. Sem sentido para tudo. Faço tratamento. Já tirei. O médico já tirou um medicamento meu. Isso é uma alegria. Primeiramente, agradecer por todo o ensinamento, por todo o caminho, por todas as fichas caindo. E eu estou aqui para dizer, Elaine, que você acendeu aquele fogo, aquela força que eu tinha dentro do meu coração, que estava apagada. Eu sempre te acompanho, há muito tempo, já te acompanho em todos os seus vídeos. Mas agora que eu resolvi fazer esse curso com você, e estou sendo um divisor de água para mim. Gratidão. Eu tenho muita dificuldade em falar com a internet, mas... Meu netinho de 9 anos está me ajudando. Por isso estou gravando esse vídeo. E tudo de bom para você. Quero deixar para você, você é uma inspiração para todo mundo. E continua assim. Gratidão por todos. Obrigado, Elaine. Beijo no coração. Gratidão, gratidão, gratidão. Desejo tudo de bom para vocês, tá? Um abraço no grupo também. Elaine, você é uma pessoa maravilhosa, que tem o dom incrível de fazer as pessoas se sentirem melhores. Muito obrigada pelos seus ensinamentos. Um beijo. Elaine, gratidão por todo esse conhecimento que você passa para a gente. Eu vou ser grata eternamente. Muito obrigada. Tenho muito a agradecer. Gratidão, gratidão, gratidão. Primeiramente gostaria de te agradecer, Elaine, por estar compartilhando conosco todo o seu conhecimento. Por ter transformado completamente a minha vida. Primeiramente, muita gratidão. Está sendo maravilhoso participar deste evento. Estou me esforçando. Está sendo muito bom. E estou sentindo no meu íntimo uma limpeza. De todas as minhas memórias, literalmente. Elaine, primeiramente, eu quero te agradecer. Eu quero agradecer por esse conteúdo maravilhoso. Hoje foi um dia que caiu muitas fichas. Principalmente a ficha da quebra da vaidade. Da dificuldade de aceitar e receber, sabe? E fazer algumas técnicas já teve uma mudança maravilhosa na minha vida. Passando aqui para te agradecer por todo o conteúdo que você tem nos presenteado. Eu tenho certeza que você está abrindo portais. Você está conseguindo me mostrar muitas coisas que estavam ocultas. Primeiramente, eu queria agradecer a você por tudo que você está nos passando, nos ensinando. Consegui descobrir que estamos a falar da mesma coisa. E a partir desse momento, tudo fez sentido. Muito, muito obrigado. A live de ontem veio e ainda está vindo como fichas caindo, como downloads o tempo inteiro. São, assim, ensinamentos fantásticos. Agora eu consigo, eu percebo que eu estou dominando a minha mente. Que a mente não está mais mudando em mim. E isso é maravilhoso. Então, pequenas coisas que vão mudando e a gente vai percebendo sutilmente. E isso é incrível. Eu venho dizer que eu amo muito a Elayne. Eu amo muito tudo que ela fala, tudo que ela ensina. Venho também falar da transformação de vida. Hoje eu sou uma nova pessoa. E eu só posso dizer que tem sido maravilhoso. E que eu sei que daqui a um ano eu vou estar vivenciando todos os meus sonhos. que eu estou já começando a executar agora. Oi, Elayne. Estou aqui para dizer que estou super feliz em estar participando desse grupo. É isso, gente. Obrigada. Obrigada pela comunidade. Somos uma família de novos humanos. Estou gostando muito dessa energia. Cada um segurando a mãozinha. E juntos vamos evoluir. Obrigada, Elayne. Obrigada, equipe. Obrigada pelo curso. Foi uma sensação de eu não estar nem nessa terra. Foi maravilhoso. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer por esse momento único em poder estar bebendo desse seu conhecimento. E quero dizer que assim como todo mundo, com certeza aqui nessa comunidade, você tem sido uma inspiração para nós. Obrigada a todos vocês e a todos os nossos companheiros e parceiros de caminhada. Tenho quebrado mais paradigmas. descobrir também que muitas coisas eu ainda continuo no caminho certo e muitas coisas ainda vão melhorar. Tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Fez muito sentido para mim, muito sentido para mim. Vem fazendo muito sentido para mim tudo o que está acontecendo. que estou muito motivada, feliz e agradecida por tudo o que você tem feito na minha vida. Você mudou a minha vida. É com muita alegria que eu estou aqui, Leine, para agradecer a você e todos os seus ensinamentos, que têm me ajudado bastante a ser uma pessoa melhor, cada dia mais me transformando. E eu sou muito grata pela minha amiga e irmã, que foi quem me trouxe para esse curso. Sou grata a você, Leine, por tudo que você está nos proporcionando. Suas aulas têm sido maravilhosas. Eu me sinto muito feliz, muito agraciada em dar meu depoimento em relação a Leine Urives e toda a sua equipe. A Jaque também não pode ficar de fora. E nem os outros, porque se tudo isso acontece, a gente também tem que agradecer a essa equipe linda, né, que trabalha com vocês. Oi, Leine. Gratidão pela tua vida, pela tua missão, por não ter desistido de ti nem de nós. Eu estou muito grata por ter conquistado a minha casa no período do Olo 7. E muitas coisas boas têm acontecido. Está sendo maravilhoso. Eu recomendo Transformador. Tenho certeza que está transformando e vai transformar muito mais ainda a minha vida. Vou estar em menos de um ano, sabe onde? No seu evento presencial, no dia 16 de janeiro. Onde eu vou te conhecer pessoalmente e vou ganhar a tua BMW, tá bom? Muita gratidão. Beijo de luz. Então eu estou aqui para agradecer, porque assim, eu estou tão emocionada, tão encantada com todo o treinamento, todo o conteúdo, que assim, eu sou outra pessoa. Todo mundo fala o quanto eu me transformei, o quanto eu estou sendo uma pessoa melhor. Olha, quero agradecer por essa missão linda, maravilhosa que você está fazendo de mudar o mundo, sabe? Porque, sabe, quando a gente descobre que tem dons especiais de curar, de mover matéria, de ficar invisível, fazer parecer luz, e não sabe por onde começar. Então, eu estava nessa, até eu te conhecer, até eu começar a te escutar. Sabe, meu coração deu uma aliviada. Eu falei, graças a Deus, alguém começou. Essa missão que a gente tem, né, de mudar o mundo. E eu só tenho a agradecer a todos vocês, pelo carinho que eu estou recebendo na comunidade. E eu vejo que não é só uma comunidade, né? É uma coisa sensacional. Você é linda, você é capaz, você... Mas eu nunca acreditei em mim. Então, estar aqui hoje, pra mim, é um presente de aniversário, é um presente da vida. Porque eu mereço. Eu aceito, eu sou grata a isso. Eu sou grata por ter te conhecido. Sou grata pelo que você me ensina. Um beijo, muita gratidão por tudo. Muita gratidão pela minha casa, muita gratidão por ter conhecido você e por estar fazendo seu curso. Um beijo. A minha felicidade é que eu fui conhecer você. Pois tenho gratidão de tudo que eu ouvi você falar. Você é luz, é energia, você está mudando minha vida. Sou grata por isso. Estou aqui para te agradecer, Elana, por tudo que eu tenho aprendido esses dias. Gratidão de coração. Pra mim, é um desafio estar fazendo um vídeo também. Tenho aprendido muito, principalmente do novo livro DNA. Foi depois que eu comprei esse livro. Esse livro me ajudou bastante. Já indiquei para toda a família, para os amigos. E são muitas fichas que caem. Muitos downloads milionários, como você diz. E eu estou adorando participar desse treinamento. Está sendo muito importante para mim, muito significante. E para mim tem sido uma transformação a cada dia. Mas, graças a você, eu consegui. Muito obrigada. Gratidão eterna. Depois que eu comecei a dar mais ênfase às aulas dela, mesmo assim, eu consegui me focar mais. E isso começou a fazer sentido na minha vida. Tanto é que eu compartilhei, estou ajudando outras pessoas que façam esse curso dela. E é com muita gratidão de poder fazer esse curso dela. E tenho certeza, e absolutas certezas, que eu vou fazer os próximos cursos dela. Gratidão pela tua vida, pela tua missão de vida, por não ter desistido de ti nem de nós. E sou aluno do Olo 8. Digo a vocês que é um curso transformador, que renova a vida da gente para cada vez melhor. Minha felicidade é enorme, e eu só tenho a agradecer. E vou fazer parte do curso, do co-criador, do DNA do co-criador. E eu estou muito feliz, eu não posso falar muito, porque eu vou chorar. E que maravilha que eu te conheci no início da pandemia, a noite que estava todo mundo sem nenhuma estrutura, todo mundo nem sabia o que ia acontecer. E eu estou aqui, trabalhando a minha mente, todos os dias. Eu estou bem animado para essa semana, eu tenho certeza que essa semana vai ser uma semana transformadora. Muito obrigado, Helene, muito obrigado a toda a equipe. E a todos vocês que estiverem participando, que sejam, deixem os cadeados se abrirem, que muita coisa aconteça. Um forte abraço, até mais, tchau, tchau. Estou muito feliz com esse curso, muito grata. Quero dizer que daqui a um ano eu quero estar na minha casa, e espero estar feito, concretizado. Eu sei que eu vou estar lá na minha casa própria, esse é o meu sonho. Helene, maravilhosa, pela primeira vez na vida eu estou criando coragem de gravar esse vídeo. Nunca fiz isso antes, só pelo simples fato de entrar aqui para te agradecer. Então, gratidão ao universo, que tem conspirado muito a meu favor. Muito obrigada por tudo. Um beijo no coração de cada um que está aqui junto com nós, em busca de suas realizações. Eu quero te agradecer muito pelo aprendizado. Em primeiro lugar, eu gostaria de te agradecer pela sua generosidade com esse curso. Eu estou simplesmente adorando. Esse curso tem tudo a ver comigo. Está me acordando dentro de mim. Algumas coisas que eu já devia ter acordado. E, com certeza, a hora é agora, né? E tenho conseguido muitas coisas, mas eu ainda pretendo conseguir bastante coisa e estou super feliz. Eu estou conversando com o meu eu do futuro. Helene, eu co-criei tudo, tudo, tudo que eu imaginei. Tudo. Eu encontrei a minha alma gêmea. Nós nos casamos em Santorini, com a vista para o mar. Um pôr do sol incrível. As alianças da Búlgari. Foi lindo. Eu consegui comprar a minha Hilux prata, que eu tanto queria. Passei no concurso de delegada. Meu sonho, eu conquistei. Ah, eu estou dando aula em uma faculdade. Aula de Direito Penal e Criminologia. Legal, né? Nossa, Helene, eu estou muito, muito feliz. Minha vida está incrível. E tem tantas outras coisas maravilhosas que o universo tem me presenteado. E eu continuo aberta para receber todos esses presentes. Eu, com esses vídeos, já me senti super bem. Pronta para a vida. Pronta para virar minha página, sabe? Começar a reescrever minha vida do zero mesmo. Sabe? Sabe, Helene, a vida é como uma câmera. Foque no que é importante. Capture momentos maravilhosos. Assim como as aulas que assisti com você. Fiquei maravilhada. Caiu várias fichas. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi cruzar o teu caminho. Eu estou aqui apenas para te agradecer por tudo. Eu comprei o seu livro agora. Vou começar a ler. Mas eu já acompanho o seu trabalho desde fevereiro. E muitas portas se abriram na minha vida. Eu já comecei a co-criar muitas coisas. E hoje eu vim aqui, primeiramente, te agradecer. Por você ser essa pessoa iluminada. Por você compartilhar todo o seu conhecimento e experiências. E dizer que eu sinto muito honrada e feliz e grata por ter te conhecido. Que minha vida mudou e está mudando. Eu queria dizer, como todos, o quanto eu sou grata pela Helene. Pelo trabalho dela, pela missão dela. Olá, Helene. Esse vídeo é em especial para te agradecer por estar com nós toda essa semana. E em outros momentos também. Mas essa semana está sendo muito gratificante. Muito prazeroso para mim. Porque hoje eu senti que você falou diretamente ao meu coração. Resolvi hoje cedo postar a minha gratidão. Pelo conteúdo e aprendizado com a linda e extraordinária Helene Urives. Eu queria te agradecer por tudo que a gente compartilha com você. Por ter muita dedicação e vontade nesse processo de receber as sensações reais do meu ser. Eu estou muito feliz e muito agradecida com tudo esse conteúdo que você está passando para nós. É incrível. Gratidão e até breve. Muito obrigada por tudo. Gratidão, gratidão infinita, Helene. Amo demais você. E gratidão a todos também que estão participando disso. Porque mesmo sem conhecer, eu já amo todos. A semana está sendo muito abençoada, muito gratificante. Porque enquanto muitos estão nas trevas por causa da pandemia, nós estamos tendo a oportunidade de receber essas lives através do seu amor, através da sua dedicação. Um trabalho maravilhoso que você tem feito. Eu acredito que o universo tem feito de você um instrumento para nos mostrar a luz no final do túnel. Então, eu estou aqui para ser grata. Aliás, é a primeira terapeuta linda, maravilhosa, que consegue com que eu... Grave com que eu fale. Gratidão, gratidão, gratidão. Amo você. Mas eu só tenho a agradecer. Estou aqui me desafiando para te agradecer. Porque você tem mudado a minha vida. É o meu modo de pensar, o meu modo de agir, o meu modo de levar a minha vida. E assim, estou adorando. Muitas fichas caíram. Eu estou esperando o meu livro, Deneado com o Criador. E estou fazendo o Start Quanto. Já terminei ele. Muito obrigada pelo presente. Eu me torno, cada dia, uma pessoa melhor. Eu venho aqui dizer que estou muito feliz. A aula de ontem foi, para mim, como ela diz, um download, assim, que a Marcha Alfa aqui, se achando independente, se achando a tal, e vi que nada a ver. Mas a tua luz é tão intensa, que isso me desafia a fazer o impossível para expressar o quanto eu sou grato por tudo que tu faz, por tudo que... por tanto... por tanta grandiosidade nessa tua missão. Eu realmente te admiro muito. Admiro tudo que tu estudou, tudo que tu estuda, quem ainda se tornou. Tua missão. Teu trabalho. A forma como você age. A forma como você lida com tudo isso. E eu estou aqui hoje para agradecer a Elaine por tanto conhecimento, por tantas coisas boas, por tantos chacoalhões, né? Elaine, primeiramente quero te parabenizar pelo trabalho maravilhoso que você está fazendo. Por toda a tua dedicação, teu empenho, por tudo que você nos dá e nos proporciona. Eu fico imensamente grata. Te agradeço também por essa oportunidade de limpar os meus medos. Beijo. Amo todos vocês. Obrigada, Elaine. Muito obrigada por todo o ensinamento, por tantas fichas, por tanto aprendizado, por tudo. Gratidão. Gratidão. Mas o que eu quero agradecer à Elaine, à equipe, né? É que... Assim, para mim tudo é muito novo. É um despertar porque, para mim, é... É algo que eu não sabia, eu não conhecia e... Descobri muito de mim mesma. É com muito amor, com muita gratidão que venho aqui agradecer a Elaine por esses ensinamentos maravilhosos, incríveis que está sendo. Elaine, muito obrigada. Você está transformando a minha vida. Está sendo uma semana transformadora para mim. Estou muito, muito, muito feliz. Hoje eu consegui comprar meu livro, o DNA da cocriação, e eu tenho certeza que daqui para frente é tudo lindo, maravilhoso, tudo transformador. Muito obrigada por tudo. Eu sou muito grata a você. Eu nunca imaginei que eu conseguiria gravar um vídeo. obrigado, obrigado, obrigada, obrigada. Gratidão, amiga, te amo. Estou muito, muito grata de ter conhecido a Eliane Olives, de estar cada vez evoluindo mais como pessoa através das lives dela, através dos conhecimentos dela. Isso está me fazendo um bem danado, estou crescendo como pessoa, estou me tornando uma pessoa melhor. Eu quero ser uma cada vez melhor, entendeu? Agradeço a Deus imensamente essa oportunidade de estar participando desse grupo, desse treinamento, desse aprendizado, do qual já tenho refletido em minha vida bênçãos maravilhosas. E eu quero expressar através desse vídeo a minha imensa gratidão à Eliane Olives, você que é esse ser iluminado, maravilhoso, que mudou a minha vida, a minha vida se transformou depois de tudo que eu aprendo diariamente, com os seus cursos. Essa semana eu tive mudanças assim, de pensamentos, liberação de crenças. Tem sido muito bom, eu tenho me sentido que eu estou melhorando a cada dia, estou me tornando ser melhor, com mais sentimentos. Hoje me caíram muitas fichas sobre eu saber receber e o dar. Quero vir aqui dizer que sou muito feliz por ter descoberto o caminho, o caminho certo, que é o caminho da transformação. Promovido pela nossa treinadora Eliane Olives, Eliane, eu sou muito grata a você, muito grata pela sua dedicação, pelo seu amor, por tudo que você tem feito por mim. oito, estou adorando fazer esse curso, encontrei muitas respostas que eu precisava através do curso, do conhecimento do meu eu, do eu sou, eu sou, e está me ajudando bastante, além de eu estar ajudando muitas pessoas aqui também. gratidão, beijo de luz no coração, amo, amo, amo muito vocês, beijo. Quero primeiramente agradecer ao universo, a Deus, aos meus mentores, por eu estar tendo essa oportunidade de participar desse grupo maravilhoso, estar aprendendo coisas maravilhosas. E estou aqui para agradecer pelos seus treinamentos, pelos seus ensinamentos fantásticos, que já começaram a transformar a minha vida em muito pouco tempo, tá? Boa tarde, Elaine, equipe maravilhosa, para agradecer o quão importante você é na minha vida, e quanta coisa maravilhosa você vem fazendo para milhares de pessoas. Muita gratidão, Elaine, Deus abençoe. Muito obrigada, por tudo, por todo esse conhecimento, e obrigada por sua existência. E estou muito feliz de fazer parte dessa nova comunidade, e vou falar uma coisa que eu acho que nem a Elaine tem consciência disso, que ela vai dar luz a milhares de novos humanos. É com muito amor que eu estou aqui para agradecer a Elaine por todos os ensinamentos que ela nos transmite, e mostrar para nós que existe um mundo de infinitas possibilidades, Oi, meu nome é Carmen, e eu quero falar um pouquinho do PowerMine, é um curso que mudou a minha vida, desde o que eu fiz em 2017, eu nunca mais fiquei desempregada, isso que eu vim numa batalha, desde 2010, eu fiquei cinco anos desempregada, de 2010 a 2015, de 2016, eu fui demitida em 2016, e desde 2017, eu fiz o PowerMine, e aí nunca mais fiquei desempregada, no longo dos períodos. Você está também no meu coração, porque você também está fazendo parte dessa minha transformação, muita gratidão, eu falo isso de coração mesmo. Só alegria, realização de sonhos, aproveito a oportunidade para ser grata por tudo, esses anos que tem acompanhado você imensamente, só realização de sonhos. E estou passando aqui para agradecer toda a sua bondade, todo o seu conhecimento, e para mim está sendo fantástico, muito obrigada mesmo. Gente, é esplêndio, 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 não tem nem palavras para assim expressar o quanto que eu estou maravilhada mesmo. Então é isso, eu queria muito agradecer a todos vocês, e dizer que eu amo vocês, e que Deus ilumine a vida de cada um de vocês, e sintam-se abraçados com todo o meu amor e todo o meu carinho. E a Elaine está me ensinando muito em como ser uma nova pessoa. Então eu me abro para aprender com essa mestra que Deus está colocando no meu caminho. Um ótimo dia e obrigada por tudo, Elaine. Eu quero agradecer pela aula de hoje, que foi muito reveladora, várias fichas caíram, eu venho em busca da minha transformação pessoal há bastante tempo. Sou muito grata por você existir, Elaine. Depois que passei a pôr seus ensinamentos em prática, a minha vida já não é mais a mesma. E como a Elaine seguindo o exemplo dessa mestra muito querida, hoje tento passar para as pessoas, mostrar para as pessoas uma forma diferente de ver a vida, mostrar para as pessoas uma forma de se conectar com o divino, uma forma diferente da física quântica fazer sentido na vida real. Tenho certeza que com esse conhecimento, aprendendo a deixar tudo isso que a gente carrega, que o ego atrapalha, tenho certeza que nós juntos somos mais fortes, que essa energia, que essa conexão está abraçando todos nós, que nós estamos entrelaçando, vibrando nessa mesma sintonia, e vai ficar fácil com criar uma vida melhor. Estou passando aqui para lhe agradecer por todos os seus ensinamentos, pelas lives, pelos conteúdos das lives que são transformador, que estão contribuindo muito para mim, para a transformação da minha vida. Estou muito feliz e sou muito grata por tê-la conhecido. Gratidão, Elaine. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu espelhei em você, Elaine. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu estou muito feliz de estar participando, mesmo que só das lives, das coisas gratuitas, eu estou feliz demais. O meu poder da cocriação foi muito forte. Sou seu fã. desde quando eu vi o teu livro DNA Milionário na livraria, eu me apaixonei pelo conteúdo. E o trabalho da EFT que você tem nos vídeos e suas meditações me traz uma alegria, me traz uma paz. O meu emocional melhorou bastante. Agradecer. Agradecer por estar viva, agradecer por ter meus filhos, agradecer pelo que eu passei e entender que tudo é experiência que eu precisava passar por tudo aquilo. e hoje eu sou uma pessoa completamente diferente. Eu agi de forma diferente porque aquela mulher que ficava deitada na cama, que ficava ali sem querer falar com ninguém, às vezes até mesmo interferia no que eu ia fazer, correu tudo muito bem. Eu estou feliz. Gente, eu estou feliz. Gratidão, Elane. Gratidão, gratidão. Por tudo. Tenho muita gratidão por tudo que eu vivi e estou passando para dar o meu depoimento de que realmente a técnica que ela usa funciona. E eu estou passando aqui para fazer esse vídeo e agradecer principalmente a Deus pela sua vida. E eu agradeço a Elane Urives, eu agradeço a toda a sua equipe do fundo do meu coração. Eu pulo o vibro toda vez que eu estou assistindo uma live e a Elane fala diretamente comigo. E muitas vezes a gente sorri escondendo o que realmente está sentindo. E ontem não. Ontem foi sorriso real, foi sorriso verdadeiro, foi sorriso de gratidão. Eu quero te agradecer muito por esses 20 dias com você e tenho a certeza que eu estarei sempre ao seu lado, sempre te acompanhando, porque você nesses 20 dias já fez por mim por estudo há 5 anos, 5 anos sim que eu estou estudando e lendo, lendo livros, depoimentos, lendo vídeos sobre a lei da atração, coisas que eu jamais senti. Eu sou determinada a vencer por mim porque eu mereço, eu descobri que eu mereço, eu sou digna, eu não me achava merecedora, eu não me achava digna, eu não me achava valiosa. E hoje eu vejo que eu sou merecedora, eu tenho muito valor, eu sou uma pessoa digna, eu mereço todas as coisas boas dessa vida, desse mundo. E agora eu consigo ser feliz, eu consigo sorrir. Ontem quando você deu a live e deu aquela prática da felicidade, do sorriso, eu queria que alguém estivesse me filmando porque eu estava explodindo de tanta felicidade. Ela me surpreende a cada dia, é maravilhoso. Eu sinto que eu estou crescendo, crescendo, crescendo. Então eu sou muito grata a vocês por todas as vidas que vocês têm ajudado, que a gente realmente que eu presencio. e a minha vida mudou, o meu ser interior mudou. Eu venho de um processo com a Elaine, assistindo vários vídeos, inclusive o Holocine foi um divisor de água na minha vida. Vim aqui rapidinho te agradecer, agradecer a tua equipe, agradecer os inúmeros alunos que você tem, agradecer essa turma nova, grandiosa, que se forma. Eu senti felicidade, sorriso em todas as minhas células. Estou muito feliz por isso. Obrigada, obrigada, gratidão, gratidão, Elaine, por ter entrado na minha vida de uma forma inesperada e eu ter realizado sonhos. E sou muito grato por você, através das suas experiências, abrir a minha mente. eu precisava que alguém me instruísse para abrir a minha mente. Adoro, já faz tempo que eu te conheço e sou sua seguidora e recomendo para todo mundo fazer o Holococine e eu agradeço muito, muito, muita, muita gratidão. E foram 10 anos, assim, e quando eu comecei a assistir as aulas, o treinamento, nossa, eu me libertei desses remédios. Quero te parabenizar pela sua obra de arte, pelo Holocine. Eu sei que é só o começo e que eu vou continuar sempre seguindo. Isso me transformou muito. Sou muito grata por todos os ensinamentos. Sou o holo 8 e eu sou muito grata. Gosto muito dos seus treinamentos. Eu ainda estou muito emocionada. e eu fiz a técnica hoje e foi maravilhosa. Tenho que agradecer a você pelo sucesso, porque eu sou cantora, eu trabalho há 4 anos e há um tempo atrás eu não estava tendo muitos shows e agora está parecendo shows para mim, assim, que eu nem sei como. Amor, gratidão e alegria. Eternamente grata a você e a sua equipe. E a partir de agora eu não reclamo mais. Não consigo mais reclamar. Não consigo mais dizer olha, eu não tenho, não posso, não vou fazer. Porque eu aprendi que pensamento abundante é isso. É a gente ser grato. que eu vou alcançar graças a tudo que eu aprendi com você durante esse tempo. Muito obrigada. Gratidão. Não tenho palavras para agradecer, né, o universo por ter conspirado a meu favor. Gratidão. Gratidão. O seu alucinio foi incrível. Foi incrível não só para mim, para o meu marido também. Olhar os teus vídeos é muito libertador para praticar gratidão, para ser uma pessoa melhor, para dar um exemplo melhor para os meus filhos. Eu estou muito feliz com o meu resultado. Elayne, parabéns pelo ser humano que você é, por todas as suas conquistas, por você ter passado por tudo isso. Muito obrigada. Gratidão, gratidão, gratidão. Amo você. Essa é a minha co-criação e eu vou mostrar para vocês. Esse é meu apartamento. Olha que lindo. Está sendo incrível para mim fazer parte deste grupo. A única coisa que eu consigo sentir agora é gratidão pelo aprendizado. Elayne, sua linda. gratidão no fundo do coração. Parabéns. Parabéns pela sua coragem de trazer isso tudo para o mundo. Deus te abençoe por isso e te conserve. Muito grata, gratíssima por todo o seu trabalho maravilhoso, de grande qualidade. Gratidão pela existência de todos vocês em minha vida. Gratidão, Elayne. Gratidão por toda a sua equipe. Vocês fazem um serviço, um trabalho maravilhoso que muitas pessoas precisam ter acesso a esse tipo de informação porque é muito grande, a informação é muito boa. E eu agradeço muito pela sua vida, pela sua disposição, pela sua paciência. Você tem uma paciência enorme com seus alunos. A sua equipe é maravilhosa. Eu fiz esse curso e foi maravilhoso porque a partir desse curso minha mente começou a se expandir. É tão bonito de se vivenciar, é uma coisa tão linda, eu queria que o mundo inteiro sentisse o que eu estou sentindo. Eu estou cocriando. Estou cocriando e sim, eu sou o Holocet. Helene, muito obrigada. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu sou Holocet. Gratidão, Holomor. Eu sou, eu sou. Eu sou vocês em meu coração. Você tem me ajudado a não desistir da vida, não desistir de lutar, não desistir de caminhar. Eu agradeço ao Criador por ter sintonizado você no meu caminho. Eu sou eu. 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 Obrigado.